Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera, antes da gente começar essa brincadeira aqui, gostaria de pedir encarecidamente aí o like de vocês, a inscrição se eu não for inscrito e marca aquele sininho, beleza? Vamos fazer o seguinte galera, vamos tentar buscar o disquete aqui, acho que é o disquete né galera, vamos tentar aumentar o nível da nossa reputação aqui, do especialista ali, seja como vocês querem aí, o que que acontece? Já limpei o bunker lá e eu vou pegar os recursos ali, segundo andar ali, vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante, tá galera? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante aqui ó, vamos ver aqui, aqui tem aquela paradinha de comida né, de bebida, vou pegar só uma parada de comida aqui, porque a gente pode precisar lá embaixo, é água né galera, é água, beleza, show de bola, vamos lá, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, pá, beleza, tô com facão aqui, tô com essa roupa aqui, beleza, show de bola, vamos ver aqui ó, aqui não tem nada aqui, o gordão não dropou nada, beleza, show de bola, Tá na parada do fogo aqui, do fogo, que porra parada do fogo, olha isso galera, falta pouco aí pra gente poder pegar aquela M16 ali tá galera, falta pouco pra pegar a M16 e vamos que vamos tá, aqui não tem nada, vamos ver se baú aqui, de repente vem alguma coisa interessante pra gente aqui né galera, e a gente vai pegando né, a gente vai pra lá, tem um cartãozinho aqui, beleza, show de bola, vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui, antes da gente pro segundo andar, viu que tá faltando um pouquinho a coisa ali tá galera? Tá faltando pouca coisa, opa rapaz, vamos deixar essas paradas aqui, vamos deixar essas paradas aqui, depois a gente pega, tem a paradinha aqui, cartãozinho verde, o outro não dropou nada, beleza, show de bola, e vamos lá galera, vamos com tudo aqui, que aqui a gente tem carne de pescoço, segundo andazinha aqui, será que vem os itens pra gente completar ali galera? Sei não hein, será que só no terceiro andar já vem já, pra gente poder pegar, abrir aquele caixote lá, rapaz, seria top demais cara, top demais, tem o terceiro andar, tem o galo cego, que dá pra gente poder, vamos por aqui, é vamos por aqui, por aqui que é, quem já termina ali na parada ali, o galo cego também que dropa umas paradas top ali né galera, vamos lá, Bele 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 be, bele bebe, bebe be, bebele, é o mandela, beleza, show, vamos pegando tudo, tem direito aqui galera, sem medo da luz aqui, não dá porcaria nenhuma a gente pega né cara, ajuda um pouquinho né galera, pô, tomara que a gente consiga, não veio nada aqui galera, não veio nada, opa, o caderninho aí, o caderninho que é top né galera, o caderninho não tem jeito, quando vem o caderno, aí a gente corre pro abraço, olha aí esse caderno, show, Vem no gordão cinza ali, beleza, inchado Vamos lá, galera, vamos lá, brota o like de vocês aí Galera, vamos subir a reputação, galera Tubarão começou a jogar a Vera aí Não vou pegar, vou pegar Depois eu jogo em algum canto ali, tá, galera Porque o nosso foco é outro aqui Nosso foco é essa parada aqui Não dropou nada, beleza Vamos aqui, galera, vamos aqui também, não dropou nada Rapaz, que isso, mané Jogo bandido, hein Vamos lá, vamos lá Vamos esperar aqui, que abre aqui pra gente aqui, ó Beleza, show, essa atadura aqui é top, galera Essa atadura aqui é top Rapaz, não tá dropando nada aqui, galera Nada, nada, nada Beleza, vamos comer uma paradinha aqui, show Pô, que calça sem vergonha, cara, que calça sem vergonha Era pra mim vir sem roupa aqui, né, galera Boa, pelo menos veio um caderno aqui, né Vamos lá, vamos aqui, ó Vamos pra ali, que a gente vai ganhando tempo ali Tem um gordão ali também, com um xizinho ali, né, galera Porra, o jogo é toalhado Lembra no começo aí, quando olhava aquelas paradas ali A galera tirava com o tubarão, aí começava a escolachar o tubarão Tubarão noob, pá, não sei o que lá Porra, barulhava, os moleques não perdoam Tem uns moleques aí que não perdoam, não, cara Os bichinhos é carne de pescoço mesmo Mas vamos lá, vamos lá que aqui a gente é tubarão A gente é carne de pescoço também Isso aí, galera, isso aí Beleza, show de bola, pá Vamos lá Opa Opa, mais nada aqui Vambora, galera Vambora, androponada aqui Rapaz, que vergonha, cara Que vergonha aqui, fio Olha isso que eu peguei de recurso Que isso, cara Não vai dar, galera Não vai dar pra gente completar nosso Nossa paradinha ali com esses itenzinhos aqui, não Cara, que isso Que fio, pelo amor de Deus Ajuda o tubarão, que fio Galera, diz aí Vocês acham que vem atualização essa semana, cara? Pô, que fio, pô Traz só atualização Hardcore, mano Pô, esse daqui, pô Uma M16 aqui, hein, galera Vamos pegar tudo aqui Até um caderninho veio aqui Pô, top, hein Pega aí, ó Show Aí sim, garota Aí sim Tá ficando bonito Caderninho verdinho Que isso, moleque Pô, não veio também Nos gordão, não veio É impressionante Tá maneiro, tá maneiro Tá ali, ó Tá aqui, ó Beleza, show Bota pra cá Ah, essa paradinha aqui é mais difícil, né De pegar, né Os potes, né Eu peguei a parada aqui Bora, pô Aperta aí, filhote Ah, pensei que tava travado aqui, mano Beleza, pega aí, ó Show Medalhãozinho Vamos ver aqui esse armáriozinho aqui Se tem alguma coisa, né, galera Se tem alguma coisa nesse armáriozinho aqui, cara Só sei dizer um negócio pra vocês Minha conta tá toda bugada, mano Essa última atualização que teve aí A nossa conta aqui Tá carne de pescoço Toda Arrebentada, galera Toda arrebentada lá Vamos ver aqui Vamos pegar esse gordão flanete Caderno Opa, veio até o bagulho ali de óleo, mano Caderno Ah, não, criança Vamos ver aqui Também não veio o caderno Tá maneiro Vamos ver agora aqui, ó 3, 6, 10 E eu acho que dá pra completar, hein, galera Eu acho que dá pra completar Opa, veio uma pilha aí Que vai ter utilidade pro futuro Pode ter certeza Nada aqui vai deixar de ser útil Mas vamos lá Vamos lá Vamos com fé aí Que a gente consegue as paradas aqui Show de bola Facãozão aqui, galera Que eu vou deixar pra trás aqui Vou deixar esse prego aqui, né, moleque Vou deixar essa lata aqui Beleza E vamos lá Vamos lá Vamos pegar outro caixote aqui Ah, já abriu os dois, né Já abriu os dois Aquela calça eu não vou pegar agora, não Depois eu venho aqui e pego, né, galera Depois eu venho aqui e pego Pega aí o cartãozinho O paragem do gordão Beleza, show Vamos abrir esse caixote aqui Se armar, né, na verdade Olha isso Tá maneiro Depois a gente vê essa parada aqui Eu quero a parada ali Os cartõezinhos ali Que eu quero invadir aquela Aquela coordenada lá, galera Quero subir o nível aqui Será que a gente consegue subir, galera? Vamos comer essa parada aqui Beleza, show Isso aí, garoto 90 de vida, moleque Toma aí, ó Com sete cartões Três Ah, moleque Eu acho que dá sim, galera Dá sim essa parada aí Vai dar sim Tem mais dois aqui, ó Ih, droparam Show de bola Não droparam o cartão, né Vamos ver se Se não conseguir Vai faltar muito pouco, cara Muito pouco De novo Eu não paro de falar muito pouco, cara Impressionante isso Cadê? Vamos jogar esse chapéu pra lá Vamos jogar o chapéu pra lá Vamos pegar o gordão aqui Beleza Caraca Não vem as paradas legal, não, hein, galera Não vem as paradas legal, não Caderno, beleza Vamos abrir aí Vamos ver, galera Vamos ver aqui É o último armário Pra gente tá abrindo aqui, ó É o último armário Vamos ver se a gente consegue Coisa boa aqui, ó Conseguimos uma chavinha aqui, galera Vamos pegar aqui Vamos jogar aqui Sem combustível A gente pega logo aqui Vamos jogar da tinta Tinta vermelha A gente vai precisar dela Tinta vermelha Vamos lá subir, galera Vamos torcer Pra gente conseguir alguma coisa aqui Se conseguir completar aqui Nós estamos bem na fita aí O vídeo tá top, galera Curto demais Esse tipo de vídeo, entendeu Eu sei que vocês curtem também, tá Vamos lá, galera Vamos desanimar do Last Day, não, galera Vamos desanimar do Last Day, não Tô sentindo que a galera Tá parando de ver Last Day Não sei porquê, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pá Vamos lá, galera Vamos lá Vamos encher esse candango aqui De itens aqui Beleza Joga aqui Três aqui, ó Show Joga mais três aqui Beleza Show Joga mais oito caderno aqui, galera Ô, moleque Olha isso Que lindo, garoto Tira o print Tirei o print aí Show de bola Vamos colocar Receber aqui Vamos colocar Receber Opa M16 Modificada Disponível, galera Show de bola A gente vai poder Vamos ver aqui, ó M16 Da próxima Essa aqui Eu não sei qual é o nome, tá, galera Porra Caraca Show de bola Nível 9, galera Tô no nível 6 aqui, ó Pra subir pro nível Pra gente subir pro nível Pô, a gente tem que pegar o cartãozinho, né O cartãozinho é na próxima, né, galera O cartãozinho é na próxima Mas não deu, né Não deu Vamos ver aí, ó Nível 6, galera Nível 6 Carne de pescoço Pega ele, ó Sapeca ele Agora, galera Aqui, ó Já dá até pra trocar, galera Já dá até pra trocar Mas eu não tô com os itens aqui Tem que buscar em casa, cara Tem que buscar em casa Pô, da hora mesmo, galera Da hora, muito top Melhor do que aquela Bancada de armeiro, né, galera Melhor do que a bancada de armeiro Vamos lá pegar tudo que tem direito aqui, ó Vamos pegar aqui Aqui, poxa Essa parada aqui não vou pegar, não, né Cara Vamos pegar a parada daqui, ó Ó, isso aqui A gente tem que pegar Tem que subir, né, galera Deixar lá em cima Se o banco resetar Pra gente não perder as paradas, né, galera A gente não perder as paradas Vamos lá Vamos com tudo aí Será que limpando lá o banco No terceiro andar A gente consegue, galera? Será que a gente consegue pegar o... A reputação? Acho que não, hein, galera Acho que não Acho que a gente consegue pegar a reputação, não Beleza Vamos guardar as paradas aqui Vamos guardar as paradas aqui, galera Vamos guardar as paradas aqui Beleza, show Guardar tudo que tem direito aqui Depois a gente vê o que faz Tá, galera? Depois a gente vê o que faz M16 Show Beleza, beleza Não, a gente tem uns itenzinhos aqui, galera Vamos lá trocar essa M16 lá Vamos ver o que a gente consegue Beleza, quer ver? Aqui, ó Ó Falta o que aqui? O que mais? Ah Papapapapa Era Deixa eu pensar aqui São três itens, né? Tem Aqui a M16 Tem isso aqui Tem essa parada aqui, né? Tinha um outro item, galera Qual é o outro item? Vou ter que ir lá embaixo ver, galera Vou ter que ir lá embaixo ver pra trocar Vou ter que ir lá embaixo ver pra trocar Esqueci Vamos lá embaixo ver, galera Vamos lá embaixo ver Já pegamos ali Vamos lá embaixo ver ali Porque Fiquei na dúvida agora, galera Fiquei na dúvida O que mais era pra trocar ali Vamos ver se vai dar pra trocar, tá? Eu não lembro se eu tenho esse outro item ali Cadê? Bota a M16 aí Ah, é a parada de Vamos colocar aqui Dividir aqui, ó Vou botar três aqui, ó Dois Três Vamos dividir aqui Beleza Vamos botar um aqui Vamos ver se tem lá em cima Essa parada aqui, cara Se não tiver A gente não vai conseguir Mexer na M16, não A gente Tem que ver O que a gente vai fazer aqui, tá, galera? Vamos modificar a M16 Rapaz Aí é top, hein, galera Aí é top Vamos ver aí se a gente tem A parada ali do Acho que não tem, cara Acho que só tem em casa Não vai dar pra modificar Quer ver? Não vai dar pra modificar Não tem, galera Não tem Infelizmente não tem Nesses cachotes aqui Eu tenho certeza que não tem, galera Tenho certeza que não tem Beleza, galera? Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, galera Um abração Foi!